Olá, bom dia! Banco do Brasil lança Plano Safra 2021-2022 e vai oferecer cerca de 135 bilhões de reais em crédito para produtores rurais. Em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia fala das medidas do governo para evitar uma crise hídrica no país. E ainda, Caixa realiza primeiro feirão digital de imóveis e facilita o sonho da casa própria. Terça-feira, 29 de junho, Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Banco do Brasil lançou o Plano Safra 2021-2022. Vão ser destinados cerca de 135 bilhões de reais para financiar pequenos, médios e grandes produtores rurais. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia aqui em Brasília. Os 135 bilhões de reais significam mais dinheiro para o pequeno produtor, com os menores juros da praça, de 3% a 4,5% ao ano. Brasileiros como Walter, agricultor familiar do Vale do São Francisco, que aposta no financiamento facilitado para continuar produzindo. Isso é muito importante para que a gente continue na cadeia produtiva, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do país. Mas os recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil contemplam todos os níveis do setor, inclusive a agroindústria. A ação que deve gerar uma nova safra recorde no país. 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 2021-2022. Eu acho que com todos esses apoios e se São Pedro nos ajudar, com certeza nós podemos ter esse desafio realizado. No lançamento da safra 2021-2022, o Banco do Brasil também comemorou a marca inédita de 100 bilhões de reais em desembolsos de crédito rural da safra anterior. E as novidades para a agricultura não ficam por aqui. O Banco do BRICS vai oferecer condições atrativas para o armazenamento e projetos ambientais. São recursos de longo prazo que podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável. O Brasil manteve os sinais vitais graças ao campo. Nós temos que agradecer ao Banco do Brasil e aos produtores rurais, porque o Brasil conseguiu se alimentar, manter as exportações graças ao campo. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como alimentação para mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Tecnologia a favor do meio ambiente. A Embrapa desenvolveu um aplicativo que vai ajudar na conservação da Mata Atlântica. O app pode ser baixado por qualquer pessoa interessada em desenvolver políticas de proteção do bioma. Ela está presente em 17 estados brasileiros, concentra 20 mil espécies vegetais e abriga 850 aves. A Mata Atlântica, uma das maiores diversidades naturais do planeta, também é a mais ameaçada. Para auxiliar no reflorestamento e na preservação do bioma, a Embrapa desenvolveu o aplicativo Restaura Mata Atlântica. A ferramenta, dirigida a leigos, pesquisadores, agricultores ou gestores, traz informações sobre as espécies, sementes, solos e plantios. Como essas espécies crescem, em que tipo de ambiente, que tipo de ambiente elas toleram, se as espécies toleram solos com baixa fertilidade ou solos que inundam. O aplicativo também traz dicas sobre as exigências do Código Florestal. A ideia é sempre conciliar a atividade agrícola com o planejamento ambiental. Recomposição de áreas de preservação permanente na propriedade, a recomposição da reserva legal, outra exigência associada ao Código Florestal. O engenheiro florestal Alencar, que trabalha na restauração da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, confirma os benefícios do aplicativo. Ele facilita muito esse trabalho de restauração, que é um trabalho bastante árduo, é um trabalho que é um grande desafio para todos os profissionais. Olha, a partir de hoje as queimadas estão proibidas em todo o país por 120 dias. A intenção é reduzir os incêndios florestais no período da seca. O decreto do presidente Jair Bolsonaro autoriza somente as queimadas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal, desde que sejam imprescindíveis para práticas agrícolas e autorizadas pelo órgão ambiental. E as Forças Armadas vão atuar no combate a crimes ambientais, principalmente queimadas, na Amazônia até agosto. A ação será em terras indígenas, áreas federais de preservação e outras áreas de propriedade da União. A autorização também foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O assunto agora é a busca pela casa própria. O sonho não mudou, mas como a realidade está diferente por conta da pandemia, a Caixa realiza até 4 de julho o primeiro feirão digital de imóveis. O feirão digital conta com a participação de 800 imobiliárias e 1.100 correspondentes bancários, e deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais em novos negócios. Há linhas de financiamento para todas as faixas de renda familiar. São mais de 180 mil novos imóveis a partir de 100 mil reais. Nós temos também 6 mil imóveis que podem ter zero de entrada, 35 anos para pagar e até 6 meses de carência. Há também a modalidade imóveis caixa, com 6 mil casas e apartamentos prontos para morar, que custam em média 70 mil reais e têm condições especiais de pagamento. Boa notícia para o Marcos, que procura uma casa nova para o filho que vai se mudar. Ele oportuniza a possibilidade da gente adquirir um imóvel de forma mais organizada, de forma mais planejada, não diretamente pela imobiliária, como acontece da outra forma, mas assim com um cuidado maior, que a gente possa realizar um sonho de investir na casa própria. E para mais informações do feirão, acesse caixa.gov.br barra feirão. Com a pandemia de Covid-19, uma área que está passando por transformações é a medicina. A alternativa de utilizar a tecnologia para atender os pacientes, a chamada telemedicina, vem se consolidando. Além de médicos particulares, o serviço online também é oferecido em hospitais públicos da rede EBSER. As teleconsultas sempre existiram, mas por causa da pandemia, foram regulamentadas por lei em abril de 2020. Esse tipo de atendimento tem se mostrado cada vez mais eficiente. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da rede EBSER, só no mês de abril desse ano, fez mais de 300 consultas nesta modalidade de atendimento. Se consolidou durante a pandemia, exatamente por ser uma ferramenta que permite que o indivíduo, a pessoa, seja atendida sem a necessidade do deslocamento. A decisão de qual paciente pode receber um teleatendimento ou uma teleconsulta, ou um atendimento presencial, ele é analisado caso a caso, dependendo do perfil do paciente e também do tipo de atendimento que ele necessita. Além das teleconsultas, os hospitais universitários conveniados à rede EBSER mantém no ar o LabMEC, um chatbot com um serviço de teleorientação virtual para tirar dúvidas sobre a Covid-19. O chatbot, ele traz informações seguras, alimentadas de órgãos oficiais de saúde e tem a vantagem de ter um pronto atendimento, né? E está disponível 24 horas. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Acompanhe comigo aqui os números no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129.720.836 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já são 96.913.929. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 71.291.563 pessoas. E a soma das pessoas que tomaram as duas doses da vacina já são 25.622.000 pessoas, 366. O Brasil recebeu 47.000 itens de medicamentos que compõem o kit intubação doados pelo governo da Irlanda. Os insumos chegaram na madrugada desta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A doação foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Os medicamentos serão incorporados aos estoques do Ministério da Saúde destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Em nota nas redes sociais, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradece a doação. A Controladoria Geral da União é o órgão responsável pela defesa do patrimônio público, Transparência de Informações. O ministro da CGU, Wagner do Rosário, explica que o setor investe no combate à corrupção para alcançar resultados importantes para o Brasil. Durante sua participação no programa Sem Censura aqui da TV Brasil, ele mencionou os desafios nas investigações da pasta. Os números de investigação da CGU, eles cresceram. O número de investigação da CGU cresceu significativamente. No passado tivemos recorde de investigações. Não houve nenhuma lei, pelo menos até agora, na minha visão aprovada, que realmente impediu o combate à corrupção. Outro papel importante da CGU são os acordos de leniência, firmados com empresas que lesaram os cofres públicos e que agora são obrigadas a restituir os valores à União. Os recursos que são vinculados à Petrobras e que são de restituição de dano, adiantamento de restituição de dano, como nós falamos, eles vão para os cofres da Petrobras. Já aqueles recursos que nós aplicamos por sanção, ou seja, com base na Lei 2846, principalmente, ele pode ser direcionado tanto para a União quanto para o órgão lesado. Isso fica dependendo do caso, a destinação que nós vamos dar. Esse trabalho é um trabalho recente, um trabalho muito efetivo, que já soma 15,3 bilhões de recursos firmados nesses acordos, sendo que 5,3 bilhões já estão na conta. A CGU também combateu fraudes no pagamento do auxílio emergencial, confrontando diversos bancos de dados e conseguindo economizar mais de 7 bilhões de reais no pagamento deste benefício, como explicou o ministro Wagner Rosário. Desde o início do auxílio emergencial, a gente sabia que ia ser um problema grande. De 230 bilhões de reais de recursos destinados ao pagamento de um auxílio que era importante naquele momento. Nós passamos a cruzar essas bases de dados com diversas outras bases. Esse trabalho permitiu que a gente economizasse 7,1 bilhões de reais, que foi o valor que foi suspenso pelo Ministério da Cidadania. Durante participação no Mobile World Congress, evento sediado na Espanha, considerado o maior encontro mundial de telecomunicações, o ministro Fábio Fari afirmou que a chegada do 5G vai levar conectividade a todo o país e acabar com o deserto digital que hoje atinge cerca de 40 milhões de brasileiros. O ministro ressaltou que a chegada da tecnologia vai revolucionar o cotidiano de pessoas, empresas e órgãos da administração pública, além de ampliar o potencial do setor produtivo no país. Com a crise energética que atinge o país, o presidente Jair Bolsonaro editou ontem uma medida provisória que cria uma Câmara Interministerial para definir a operação de reservatórios no país. Em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre um programa voluntário para as empresas regularem o consumo de energia e lembrou que o uso racional é uma responsabilidade de todos. O objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acessar as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri